Hey migas, e aí? Tudo certo? Daqui tá tudo lindo e tudo maravilhoso. Se você gosta de tutorial de unha, eu vou ensinar pra vocês como foi que eu fiz essa unha maravilhosa gastando apenas míseros 4 reais. Sério gente, foi 4 reais mesmo. Vocês vão ver aí no vídeo e elas ficaram lindas e impecáveis. Então se você quer ver como é que realmente eu tenho que fazer, é só que eu vou assistir no vídeo. Tcharam! Esses são os materiais que nós vamos usar. Tá? E sim gente, eu vou mostrar porque por mais que as pessoas saibam como que bota a unha postiça ainda tem gente que vem me perguntar como é que eu coloco. Então sim, eu vou mostrar. E a gente vai precisar só de um saquinho assim de unha que é bem baratinho, ó. 3 reais, serra de unha, esmalte, cortador de unha e cola. Eu não uso super bond, eu uso essa aqui porque eu acho que é super bond. Eu tenho a impressão de que ela prejudica mais a unha e essa aqui não. Então eu uso essa, tá? Mas tem uma cola específica que é pra unha postiça, só que eu não tenho. Então eu vou usar essa aqui, tá bom? Então é isso. Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu tiro todas as unhas e começo a medir uma por uma pra ver qual que vai servir em que dedo. Porque elas vêm todas bagunçadinhas assim. Então eu tenho que medir uma por uma. Eu vou mostrar pra vocês. Pronto, já deixei separado aqui, ó. Deixa eu mostrar minha unha pra vocês. Eu já cortei e já passei uma lixa assim em cima da unha, assim, ó. Pra poder aderir mais a unha. Por isso que eu disse que é mais em situação emergencial, que é pra não ficar fazendo isso na unha sempre. Aí eu pego, vou escolher aqui uma unha, essa menorzinha. E ela já tem um encaixezinho mais arredondado aqui. Aí eu pego aqui o meu dedo mindinho. Não tá focando. Agora, e eu pego a unha e antes de colar a unha, foca, eu tento abrir um pouquinho de espaço assim, ó. Abre um pouquinho de espaço na unha, que é pra quando eu colar, tá vendo? Eu vou empurrando. Que é pra quando eu colocar a cola, ela já ficar encaixadinha direitinho. Assim, ó. Dentro da cutícula. Aí ela fica bem bonitinha. Aí parece bem assim, natural. Então daí a gente só vem com a cola aqui, ó. Ó, pinguinho de cola. Não precisa botar muita não. Não precisa exagerar. E a gente vem colocando daquele jeito que eu ensinei pra vocês. Coloca aqui assim, foca. Empurra e segura um pouquinho a unha. E ela já fica, ó. Aí como ela fica dentro da cutícula, fica bem naturalzinha. Eu adoro esse efeito. Isso aqui a gente vai repetir em todas as outras. Pronto, gente. Terminei de colar e ela fica assim, toda bruta ainda. Aí queria que vocês percebessem que aqui, ó. Nas pontinhas da unha, ela vem com as falhazinhas, sabe? Aí agora a gente só vai vir encerrando só a ponta da unha. Pra ela ficar o mais natural possível. E depois eu venho tirando o que tem de cutícula ao redor assim. Bem pouquinho. E pronto. Aí é só pintar. Pronto. Unhas cerradas. Agora eu tô na dúvida de qual esmalte eu coloco. Eu gosto mais de esmalte rosadinho assim. Eu adoro esse aqui. Que esse dieta fica lindo na unha. Mas tem esse outro aqui também. Que eu tô pensando em dar uma ousada. E pintar um pouco mais escuro. Não sei, amigas. Não sei. Amigas, a unha ficou assim. E olha o efeito que dá, gente. Fica muito bonitinha. Parece que você passou horas na manicure. Eu amo. Isso é uma super escapatória. Assim, se você tá com pressa. Se você não teve tempo de ir na manicure. Se não deu nada. Assim, nada deu certo. Pode apostar, gente. Não dá pra usar sempre, né? Pra não danificar a unha. Mas, como a medida de emergência é super da alfa. Foi linda, linda. E eu acabei optando por essa cor aqui mesmo. A mais clarinha. Só faz nada por esmalte assim, gente. E é isso. O vídeo foi esse. Eu espero muito que tenha tirado a dúvida de vocês. Muita gente me pergunta. Lady, com ele. Não sei o que você faz. Quando eu boto essas unhas postiças, eu falo pra vocês. Quando é de gel, quando é de fibra, eu aviso também. Mas essa aqui é postiça. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.